E aí manos da live do estéreo, que foi levar água e do meu vídeo é nóis, casinha show! Rainbow Six Double... não, não é dupla ranqueada isso aqui não, porque não é ranqueada né, queridos? Só vamos, fi. Pô, e queimou uma galelinha, né mano? As galelinhas finas da porra. Ela engana bem, mas é mó palito, mó frango do cara. Ô galera, galera da live do estéreo, manda aí no chat alguma merda, vamos combinar alguma coisa rápido. Vai, todo mundo manda, todo mundo manda, todo mundo manda, é, é, ah, é, gank do, manda que levou gank do, 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 do faker. Gank do faker, manda no chat aí quando ele voltar. Está aí? Tá, e aí, chegou? Ah, mas você não foi pegar pra Tari, tua filha da puta? Taca essa boca cheia de porra aí. Ih, rapaz, tem recrute. Ih, rapaz. Eu só fui pegar água, não fui fabricar água não, caralho. Não, mas tá com a boca cheia aí, filha da puta. Ah, peguei uma bolachinha aqui, ó. Ai, ai. Deixaram uma porta da garagem aberta lá, hein. Caralho, que medo dessa Ashe aqui. É na garagem, mano? Atacaram aí e vê quem, quem você inimina. Tô botando, tô botando. Ô, Blackbeard, quer ficar no rapé invertido aqui? Vou abrir o buraco. Manda o buraco aí. Tá quase no bom de hoje. Ô, Blackbeard, ele tá aqui na escada, ó. Do lado aqui, ó. Ah, agora? Valeu, mano. Não consegui ver. A tempo. Gank do Faker, vai tomar no cu. Tá brincando que o Faker te deu o gank. Você gostou do batido. Você gostou do batido, vai se fuder. Gank do Faker. Meu cara nem é português, mano. E daí, mano? Ele deve ter visto a live aí, curtiu, horrores. Ah, deve ter. Isso aqui é coisa do batido. Caralho, toma no cu, mano. Tem um cara lá no fundo, mandou ele pegar, não. É coisa do Duda que existiu. Vamos ver se o Duda tá em live. Ô, otário. Explodiu uma cabecinha ali, fi. Ô, alguém consegue dar cover? Queria plantar essa porra. Não, o Duda não tá em live. Então pode ser coisa do patinho. Entra aqui, vem aqui no carro. Tô aqui, tô aqui. Tem pegando a portinha e buraquinho. Qual a portinha, qual a portinha? Gente, vou deitar em cima dessa porra. Agora ninguém pega. Pra pegar, vai ter que varar meu escudo, filho. Por fora, por fora, tá vindo aí. Caralho, 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 caralho. Último inimigo sobrevivente. Ah, Doc não vai lá por fora, não. Pode ficar tranquilo. Caído, acabou de levantar. Boa time. Boa time, jogaram muito. Plantei o bagulho, fiquei dando cover na portinha, com medo de levar a tiro na nossa posta. Gank do Drizzy. Gank do Drizzy. Gank do Lipão. Gank do Faker foi muito bom, vai, mano. Eu tive que pensar muito rápido, eu não consegui pensar em algo muito rápido. Gank do Aruan Félix. Aruan Félix, corta o seu canal no meio. Eu sou a live no meio. Ai, caralho. Olha, é muito engraçado, eu não vi no evento, ele tava lá cortando. Cadê o Ed, não jogou mais, não? Cortando alguma coisa. Cortador de coisas, era o cara. Não, eu faz um tempo em que não joga com o Ed. Cortador de placas, era. Não tem essa lá, não vejo mais ele, não. Defenda a localização do povo. É que agora é feriado, ele nem deve estar entrando. Aruan Félix. Ele tá viajando. Aruan Félix. Ele tá viajando, hein, camarada. Aí eu, pobre, tô aqui. Vamos ouvir a conversa, né? Pera, 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 pera. Vocês vão ficar? Vou. Não foi eu viajar no feriado, não? Eu vou evitar as férias, ele tá acabando. Eu tinha falado pra eles ficarem mesmo, dar uns beijinhos, pá. Ah, entendi. Vocês vão ficar? Ficar de beijar na boca. É, tá. Vocês não vão ficar, não? Quando fica muito de papinho assim, aí você chega pro seu amigo e fala, Ei, vocês não vão ficar? E seu amigo fica como? Todo tímido. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Só mais cinco segundos. Será que eu vou acertar? Errei! Errei! Porra. Tango localizado. Tango localizado. Porta remozada! Câmera ativada e apostas. Carregando munição. Caralho, minha câmera no pé da Ashley. Minhas belezinhas tóxicas estão... Janela coberta! A Ashley procurando a câmera. Um ninho de belezinhas apostas. Não passa, mano. Agora, vai. Faz o rapel. Faz o rapel, Ashley. Olha se essa... Ah, essa Ashley podia ter feito o rapel ali, mano. Minhas belezinhas estão posicionadas. Aqui. Hum, guarda as crianças, é isso? Cozinha. Cozinha aqui. É. Ah, eu não vou acertar aqui. Foda-se. Ativando a câmera. Cadê aí, Patif? Tá na... Tá... Tem um aqui. Paguei na câmera. O cara me viu. Ficaram em cima. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Eles se descobriram. Ah, não deu, mano. Abusei. Abusei da sorte demais. Perdeu o time. Onde você foi? Fui lá fora. Fui lá fora, mano. Atrás do maluco. Emocionei muito, mano. Emocionei muito. Pô, o foda foi essa câmera, velho. Essa câmera me fodeu, velho. Eu vi o cara passando correndo. Eu não pensei que ele fosse lá na garagem, mano. Que maluco foi fazer lá? Que idiota. Um ninho de belezinhas a bota. Não consigo ver nada, mano. Que demora. Esse mapa é tão pequeno. Não sei o que eles estão enrolando. Ah, Stere, 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 Stere. Um quartinho de construção. Quartinho de construção. O janelado do quartinho de construção tem um. Quatro vanilhas. Porra do elefantinho de novo. Marquei pra ele sair dali. Subiu. Subiu pro teto da casa. Prozinho, cuidado. Aqui eu não tô ligado onde tá já, né? Tem um na cozinha. Tem um na cozinha. Passou pela cozinha e saiu. Cuidado, cuidado, cuidado. Saiu. Ó, Stere, tá aí embaixo de você. Subiu a escada. Tá mirando aí, Stere. Tá subindo aí. Jogou Thatcher. Voltou, voltou. Tem um rapel aí no corredor ali, ó. Tem um rapel aí no quarto das crianças. Boa, Stere. Ah, Stere. Minhas costas aqui. Testa um agente inimigo vivo. Boa, Stere. Você acha que é o que tá dentro da casa aí, que é ligeiro. Ah, tá aí, tá aí. Prozinho, aí, prozinho. Banheiro, entrou no banheiro, entrou no banheiro. Ah, mano, na moral. Tinha que tava do lado de fora. Droga, ele já tá dentro aí. Ele entrou na porta do banheiro, mano. Tá tirando na porta principal ali, ó. Mano, não dá cara, não. Não. Ele tem que sair, ele tem que sair. Não tem como passar. Olha, ele vai correr aí pelo... Vai explorar a parede. Entrou na B. Ah, ele tem que pegar a bomba. Ele tem que pegar a bomba. O cara matei o cara da bomba. Espera aí um pouco. Boa. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Boa time, porra. Imagina se ele dá um HS com esses tiros. Agora a Thalita que é suco, sério? Ah, não. Já levou água, já. Já levou essa parte. Foda. Já levou água, já. Só um líquido. Você mandou o hashtag suco patalita? Tá maluco. Senão, daqui a pouco, ela vai lá e começa a pedir pra fazer xixi também. Não adianta nada. Ah. Ah, bora. Jogar sem ser um idiota dessa vez. Deve ser o mesmo lugar que a gente, mano. O drone localizou uma bomba. Não é? Acho que é a bilhar. Não é não? Estou bilhado junto... Ah, é a bilhar ali. E a academia. Puta. Esse chão é a bilhar ali. Puta, cair. É isso. Puta, cair. é carregado Mesa virada, na cozinha tem dois, tá? Ele tá na principal aí, tem um na sua frente pra mim. Carga de demolição, bro! Mesa virada tem um, hein? Ah, mano, que mentira esse moleque, velho. Esse elefantinho aí é brincadeira. É, puta que pariu. Mira muito, mira muito. Trone ativado. Preparando o trone. Foda-se. 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 Trone ativo. Trone ativo. Trone ativo. Trone preparado. O trone ativo ativo. Proteja-no a todo custo. Vinha. Trone ativo. Trone ativo. Trone ativo. Trone ativo. Quem... Nossa, alguém salvou minha vida muito, mano. Caralho. Morri, morri. Vai lá desarmar. Malandro, eu espero. Eu pensei que ia acertar uma C4 no ar, viado. Boa time, porra. Boa time, porra. Miado, tá miado. Deixa eu atirar. Tá aí, tá aí na porta da cozinha. Cuidado, cuidado. Correu, voltou. Tá lá atirando. Dando pra frente naquela porta ainda. Voltou. Boa time. Boa time, caralho. Ganhamos todas? 3 a 0, tiozão. Carreguei horrores ali, ó. Me respeita. Ué, mas é aí. Plantei duas. Duas vitórias aí nas costas do patifinho. Só vem. Boa, boa. Porra. Tu matou 3. Tu matou 3 e morreu 2. Carreguei horrores. 15 pontos de drone. Hahahaha. Hahahaha.